Estou aqui na avenida Ayayamelo, na sentido Anchieta Imigrantes E hoje é dia 13 de setembro de 2019, são 15 para as 11 da manhã E essa é a situação do trânsito aqui na região Isso aqui é todo dia esse inferno que vocês estão vendo aí É travado, por quê? Isso aqui é a herança do Paulo Preto, do PSDB, do PT Que roubaram todo o dinheiro do Rodonel E deixaram a região nessa situação que vocês estão vendo aqui O caminhão não tem por onde ir para trocar de estrada O cara chega da Fernão Dias, Dutra, Ayrton Senna, sentido Anchieta Imigrantes Aí se depara com essa situação todos os dias aqui em São Paulo Os moradores estão ficando doentes Porque infelizmente mais da metade dos caminhoneiros adotaram uma moda Agora que é a moda do escapamento adulterado Eles removem o silencioso, adulteram o cano do escape Para produzir mais barulho e consequentemente produz mais fumaça Isso aqui está um terror Os comerciantes estão falindo A gente não consegue trabalhar Você não consegue estudar, não consegue descansar à noite Quem trabalha à noite não consegue descansar durante o dia E até 100 metros aqui de proximidade da avenida É essa situação que vocês estão vendo aqui A pessoa gasta quase 3 horas para percorrer 3, 4 quilômetros Que é a distância entre a Salim Faramaluf Até a Anchieta Imigrantes É esse terror que vocês estão vendo aí Ambulância não pode passar Resgate do bombeiro não pode passar Mesmo com o uso de sirenes e todos os acessórios que as viaturas têm Essa situação aqui na região da Vila Prudente Todo dia é isso aqui que vocês estão vendo aí Hoje é dia 13 de setembro de 2019 Faltam 15 para as 11 da manhã Você acha que é possível continuar uma situação dessas? Entra a prefeitura, sai a prefeitura Aí um joga a culpa no governo do estado O governo do estado fala que a culpa é da prefeitura A CET não presta para nada só para multar Tirando as equipes que resgatam os carros nas ruas Que rebocam, que guincha Os demais funcionários só prestam para multar Porque para aplicar 20 multas por segundo Tem que estar todo efetivo ali Concentrado e dedicado àquele trabalho Que é multar Olha a situação que está isso aqui na Vila Prudente hoje